Bom dia a todos, hoje é sexta-feira dia 1º de fevereiro de 2014, eu vou comentar os trades realizados ontem, na sexta-feira dia 31 de janeiro, no mini índice. Foi um dia para mim bastante desmotivador, realmente, a gente pode ver que o mercado não se mexeu durante, durante basicamente 4 horas e meia, 4 horas e meia, enfim, então abriu um gap de baixo, ele me deu venda aqui, nesse caso, e eu não tive tempo, na verdade, eu demorei um pouco para colocar o meu objetivo a 865, ele foi até lá, repicou, quando ele repicou, fechei a 940, com 130 pontos de ganho. Aqui, eu não fiz nada, aqui eu me deu venda, nesse caso, ele me deu venda, só que não liberado pela balança do poder, mas eu vendi da mesma forma, e ele repicou e fechei com 10 pontos, eu queria recomprar aqui a 865, ele chegou a 870, 880, se não me engano, isso, 880, ele repicou, aí fechei com 10 pontos de ganho, aqui, eu cometi um erro, por indisciplina, eu comprei, eu comprei, quando o cheque manifluo, já estava me mostrando, que não dava para comprar, e fui estopado, aí ele foi, até os 865, a picou, e aí comprei, comprei, baseado em não sei, não sei o que, eu comprei, aqui não tinha nada que me confirmava, mas era uma compra, um pouco agressiva, a partir do momento, aí vinha um fundo, dois fundos, três fundos, então era uma compra, só que ele jogaram para baixo, eu estopei novamente com 45 pontos, não, 20, 30 pontos, 30 pontos de estope, eu devia ter esperado, aqui não era um lugar de compra, a compra era aqui, nesse câmbio, no câmbio seguinte, enfim, aí comprei novamente, acentuei 10, porque aí já dava para ver que era a compra mesmo, nesse câmbio era aqui, aqui, a gente pode ver que eu estava liberado, no cheque manifluo, razoavelmente ainda dava para que deitar também no estocástico, mas não no balanço do poder, conclusão, foi empurrado para baixo, fechei com 25 pontos de ganho, aqui fui almoçar nessa região aqui, aqui, voltei aqui, fiz esses trades, e aqui, realmente, estava cansado dessa lenga lenga, e fui descansar, não, estava quase, estava decidido a não fazer mais nada, aí voltei aqui, aí que eu vi que já tinha subido 350 pontos, aqui, o objetivo dessa compra, de 110, era 320, aí atingido tranquilo, então, aqui, realmente, fiquei, quando voltei, fiquei, bem chateado, aí eu fiz um monte de 3, 3 ou 4,3, aqui, 3 ou 4,3, que nem marquei aqui, todos negativos, todos na venda, e, bom, enfim, foi, realmente, é, estava acreditando que chegando nesse, nessa resistência, ele ia voltar a caia, empurrar um para cima, e foi para o próximo objetivo, que era os 865, ele foi exatamente ali, e aí parou, então, acabei o dia, com, 190 pontos negativos, é, menos, uma perda de 191,58 reais, realmente, é, esse tipo de, de momento aqui, que, que a gente teve na parte da manhã, realmente, ele torna a paciência de qualquer trader, uma perda, gente, daqui, até aqui, 4 horas e meio, de pura enrolação, um, uma conjeção básica de 300 pontos, né, se a gente olhar, nem isso, e aqui, no final, não tinha nem isso, tinha 200 pontos, realmente, para aguentar isso, tem que ter, realmente, é isso, ou seja, é, é, é um momento de, de acumulação, é um momento de briga, a gente, né, é, a gente vê que o volume, não foi ruim, é esse período, or seja, é um momento de briga, a gente que estava vendendo, e, e, outros, aproveitando para fechar posições, vendidas, é, em um sábado, de uma semana de queda, à uma semana de queda, com um sábado, portanto, que ia ser em alta, isso estava esperando, por isso que eu insisti em comprar, a partir dali, mas realmente é difícil aguentar esse tipo de congestão inclusive porque poderia ter ficado assim até o final do dia já vi acontecer isso ficar até 17, 15 17, 30 e de repente fazer um imenso 2 ou 3 cândoles imensos antes de fechar o dia então foi isso uma pena eu espero que vocês se saíram melhor do que eu um bom fim de semana e até segunda-feira